Capítulo 4, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor, Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. Amém? Amém? Poder somar assento? Quero falar hoje sobre os dons que Jesus deu aos homens. Vimos aqui então, que a palavra nos mostra que cada um de nós tem um dom, aleluia, recebido do Senhor. Nós podemos ver aqui, quando Jesus foi batizado nas águas, capítulo 3, de Lucas, versículos 21 e 22, diz assim, E sendo Jesus batizado nas águas, veio sobre ele o Espírito Santo, aleluia. Jesus também precisou ser batizado com o Espírito Santo, porque Jesus era homem, era então carne igual a nós. E para ele então começar o ministério, fazer o trabalho que ele ia fazer. Ele precisava do Espírito Santo. Ele deu os dons para nós, ele deu o dom para a sua igreja. E nós precisamos buscar esses dons, porque cada um, aleluia, recebe um dom ou mais do Espírito Santo. Aleluias! Podemos ver aqui em Atos dos Apóstolos. Vamos ver aqui, para nós não ficar na nossa palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e versículo de número 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 38, que diz assim. Vamos ler aqui no versículo 37 e o 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluias! Todos, todos são capacitados para receber esse dom, para fazer a obra do Senhor. E muitas vezes o inimigo chega para nós e diz, não, tu não tem valor, não, tu não sabe cantar, não, tu tens isso, tu tens aquilo. E uma certa vez Martinho Lutero tinha se levantado dentro da igreja católica, dentro da igreja romana, e Satanás chegou para ele e apresentou uma lista e disse assim, olha aqui os teus pecados, como é que tu quer servir ao Senhor? Mas Martinho Lutero, usado pelo Espírito Santo, disse, o sangue de Jesus Cristo apagou todo esse meu pecado. Aleluias! Aleluias! E hoje nós estamos na presença de Deus, né? Jesus já nos purificou com o seu sangue, o sangue que ele derramou na cruz do cavário, foi para a purificação dos nossos pecados, e agora nós vamos nos aperfeiçoando cada vez mais para chegar, aleluia, com santidade, na presença do Senhor, porque está escrito na Bíblia, que sem a paz e sem a santificação, ninguém verá o Senhor, aleluias! Ninguém verá o Senhor sem a paz e a santificação, mas para ser santos nós precisamos do Espírito Santo, precisamos, eu preciso, você precisa, cada um de nós precisa do Espírito Santo, e temos que buscar, temos que buscar. Quando Paulo falou ali, sobre o cativeiro que Jesus levou, ele se baseou lá no Salmo, quer ver? Salmo 68, vamos abrir aqui, Salmo 68, e vamos ver, então, onde Paulo se, aleluia, ali então baseou para falar para a igreja, aleluia, que Jesus levou o cativeiro preso e nos deu os dons. Salmo 68, versículo de número 18. Grande exaltado é o nosso Deus. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles, aleluias! E como é maravilhoso, igreja, Paulo falou uma parte, mas tem outra parte aqui muito importante. Tu subiste ao alto, Eu estava olhando sobre isso, então, e muitos dizem que Jesus subiu para o céu, e levou ali, cativo o cativeiro. Outros dizem, eu estava olhando que outros dizem que foi de outra maneira, mas eu lendo o texto mais em cima desse Salmo, e eu vi, então, que quando diz aqui que Ele subiu ao alto, não foi para o céu. Ele subiu no Gógata e Ele subiu numa cruz, pegou, aleluia, o cativeiro, pegou o inimigo, e ali Ele deu uma restrição e deixou nós, então, livres para poder receber o dom e fazer a obra do Senhor, aleluias! Veja aqui no versículo 16, Salmo 68, versículo 16, Porque saltais, veja bem, porque saltais os montes elevados. Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são vinte milhares, milhares e milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Sinai é um monte alto, e aqui fala, então, em montes. Então, Jesus foi levado, subiu aquele monte do Gógata com uma cruz nas suas costas, nos seus ombros, e ali Ele subiu mais um pouco, porque eles colocaram Ele pendurado naquela cruz, estava mais no alto, e ali Ele disse, aleluia, ali a palavra diz, aniquilada foi a morte na vitória. Por quê? Porque quando Jesus morreu, Ele levou o cativeiro, Ele levou ali, então, aqueles que estavam nos acorrentando, e nos deixou livres, para poder fazer a obra do Senhor, para poder anunciar o Evangelho do Senhor. E é isso que estamos fazendo, falando de Deus, falando da graça, e falando principalmente do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que intercede por nós, junto ao Pai, aleluias! Ainda no versículo 18, que foi lido aqui desse Salmo 68, tu subiste ao alto, a cruz, né? Levasse cativo o cativeiro, recebesse dons para os homens, e não foi isso que aconteceu? Jesus disse, eu vou para o Pai, e eu vou rogar ao Pai que Ele vos mande o Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, mas vós conhecereis, porque estará em vós, aleluias! Estará em vós! Uh, aleluias! É impossível nós não glorificar esse Deus maravilhoso, que fez um plano tão glorioso, para nos dar os dons para fazer as obras de Deus, expulsar demônios, fazer então o que é preciso ser feito para o Evangelho, aleluia, ser anunciado nessa terra. Agora aqui nesse versículo 18, preste bem atenção, tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebesse dons para os homens, né? Jesus intercedeu, recebeu os dons, deu os dons para nós, e até para os rebeldes. Alguém às vezes diz assim para mim, como é que pode, aquele homem era um assassino, agora está lá na igreja, pregando a palavra, falando em outras línguas, cheio de dons, como é que pode? Mas aqui está escrito, até para os rebeldes, até para os rebeldes, o Senhor dá o Espírito Santo, por quê? Porque o rebelde se arrepende, o rebelde se converte ao Senhor Jesus Cristo, aí ele recebe a unção do Espírito Santo, aleluia. Saulo, Saulo era um homem que perseguia a igreja, era um então contrário, um homem contrário à palavra de Deus, perseguia, consentiu até na morte de Estevão, e estava indo para outra cidade, para ali então matar mais alguns crentes, mas o Espírito Santo veio para todos, e Jesus ali então abortou a Paulo no caminho, e Paulo ali então recebeu a palavra, que o Senhor disse para ele, porque duro é para ti, lutar contra os aguilhões, e é verdade, lutar contra Deus ninguém consegue, nem Satanás pode com Deus, porque o nosso Deus tem o maior poder, nos céus e na terra, e dá para nós a sua graça, e o seu Espírito Santo, aleluia. Ele, até o rebelde, ele dá o Espírito Santo, porque o rebelde se converte, o rebelde vem servir ao Senhor, o rebelde começa a exaltar ao Senhor, e o sangue de Jesus Cristo purifica, aquele rebelde, porque ele se converteu, ele pediu perdão para o Senhor, e o Senhor agora usa ele, para ser então, um ganhador de almas, um ganhador de almas, ontem estava assistindo, ali os gideões, estava assistindo, todo começo do mês, tem então a primeira sexta-feira, e esse mês mudou para sábado, então teve sexta e teve domingo, eu estava assistindo, estava assistindo, e ali um jovem contando um testemunho, que estava lá nas drogas, que ele contou a história de um jovem, que estava lá nas drogas, que fazia um monte de coisa errada, o pai dele era pastor, o pai daquele jovem, que ele estava falando, era pastor, e aquele jovem, quando tinha dez anos, ele pregava a palavra, e quando ele fez quatorze anos, ele quis conhecer o mundo, caiu nas drogas, caiu na prostituição, e ali, um dia, então, tanto sofrer lá nas drogas, ele se, aleluia, arrependeu, e disse que ia voltar para Jesus, chegou o pai dele, e ele disse, pai, eu quero me reconciliar com Jesus, e dobrou o joelho na frente do seu pai, que era pastor, e disse, pai, ora por mim, que eu estou renovando com Jesus Cristo, aleluia, depois que aquele jovem deu o testemunho, aleluia, ele disse, esse jovem era eu, aleluia, esse jovem era eu, que estava lá no mundo, e Deus me deu uma mulher que é cantora, e a mulher cantou ali, alguns hinos, foi maravilhoso, igreja, maravilhoso, né, a obra que Deus faz, o malfeitor está lá no mundo, mas de repente o malfeitor está lá pregando a palavra do Senhor, está lá expulsando o demônio, está lá curando as enfermidades, por quê? Porque era anunciado na palavra do Senhor, que até os rebeldes receberiam o dom do Espírito Santo, aleluia, Oh, aleluia, santo e exaltado é o nosso Deus, em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, grande e exaltado é o nosso Deus, vamos ver aqui então, os dons maravilhosos do Espírito Santo, que, aleluia, Deus mandou para a sua igreja, grande e exaltado é o nosso Deus, 1 Coríntios capítulo de número 12, que tem por título então, os dons do Espírito Santo, acerca da diversidade de dons espirituais, acerca dos dons, versículo 1, acerca dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes, vós bem sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eres guiados, portanto vos quero fazer compreender, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, amém? Aleluia, senão pelo Espírito Santo, ora, versículo 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito, é dada a cada um para o que for útil, porque há um pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e há outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e há outro, pelo mesmo Espírito, a fé, o don da fé, e esse quem tem o don da fé, igreja, ele faz maravilhas, ele expulsa demônios, ele realmente tem fé, para fazer a obra do Senhor, e há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e há outro, a operação de maravilhas, e há outro, a profecia, e há outro, o dono de discernir o Espírito, e há outro, a variedade de línguas, e há outro, a interpretação das línguas, mais um só, é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente, a cada um, como ele quer, aleluias, e nós temos que buscar, temos que buscar, quando Pedro disse ali, sejam batizados nas águas, e recebereis o don do Espírito Santo, então esses dons, é disponível, para aqueles que, querem buscar, às vezes, nós pensamos assim, ah, como eu queria ter, o dom de maravilhas, mas Deus quer, que eu tenha, o dom de louvar a ele, Deus quer que, o outro tenha o dom de curar, ele distribui, diz aqui no versículo 11, particularmente, a cada um, como ele quer, e como ele acha, que deve ser, mas os dons, é disponível, e nós, podemos buscar, Paulo diz na Bíblia, que ele tinha, quase todos os dons, Paulo tinha, quase todos os dons, talvez todos os dons, aleluias, assim como Jesus tinha, e tem, né, todos os dons, Jesus batizou-se nas águas, e quando ele saiu das águas, veio sobre ele, o Espírito Santo, aleluias, e nós, aleluia, temos essa chance, de receber, mais e mais, do Espírito Santo, de Deus, amém, vamos ficar de pé, em nome de Jesus, aleluias, bendito e exaltado, é o nosso Deus, vamos orar, vamos orar, vamos buscar a presença, desse Deus, diga, para o Senhor, que você quer, receber os dons, talvez você pense, mas eu não sou merecedor, todos são merecedor, Martinho Lutero, foi acusado, nós somos acusados, mas o sangue de Jesus Cristo, nos purifica, de todo o pecado, quando nós nos arrependemos, então, aleluia, comece a buscar, eu vou orar, você ore também, e diga para o Senhor, que você quer, os dons do Espírito Santo, para você, pregar a palavra, para você ajudar, aleluia, aleluia, fazer a obra, nessa terra, oramos, grande Deus, grande Deus, poderoso, justo e maravilhas, te exaltamos, enaltecemos, e glorificamos, e a tua igreja, que está reunida, nessa noite, a tua igreja, está aqui ó Pai, ah meu Deus, pedindo o Espírito Santo, pedindo os dons, por isso meu Deus, apresentei a tua igreja, nessa noite, com os dons maravilhosos, do teu Espírito, apresentei a tua igreja, com os dons especiais, aleluia, para que venham, meu Deus, a cada um, ter a possibilidade, de ser usado, entre as mãos, para pregar, o Evangelho, para louvar, o teu Santo Nome, para expulsar demônios, para fazer maravilhas, para pregar, aleluia, em sabedoria, e em ciência, Deus soberano, atendo o pedido, do teu povo, nessa noite, renova cada um, com o teu Espírito Santo, meu Deus, renova cada um, com o teu Espírito Santo, encha com o teu poder, nessa noite, e que a tua graça, e a tua misericórdia, seja, meu Deus, estendida, também para aqueles, que estão assistindo, pela internet, meu Deus, vai ao encontro, daqueles que estão assistindo, pela internet, e unja cada um, ah, meu Deus, com o teu Espírito Santo, e a tua graça, distribuindo os dons, oh Pai, para o ouvinte, distribuindo os dons, aqui para nós também, meu Deus, abençoa o Brasil, ah, meu Deus, levanta o avivamento, levanta o avivamento, neste país, levanta o avivamento, em Capivari, levanta, um avivamento, em Tubarão, em Jaguaruna, em Itacoari, em Itabaí, em Porto Alegre, ah, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e em todo o Brasil, levanta, meu Deus, o avivamento, levanta obreiros, levanta cantores, levanta, meu Deus, pela tua graça, e o teu amor, e envia, Pai, sobre a tua igreja, oh Espírito Santo, dando-nos os dons, oh Pai, particularmente, como queres dar, é Pai, a tua igreja pede, eu peço também, me dê mais da tua graça, me dê mais do teu Espírito Santo, ah, nos unja, Pai, nos abençoa, para fazer a tua obra, oramos, oh Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho,